Música Já dei o meu A minha decisão Não pode mais Já dei a minha decisão Não pode mais Você não deu a minha coração Ela me liga em uma madrugada Dizendo o que sente A minha boca Eu digo não, 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 não Não há paixão Eu digo não, não, não Não, 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 não há paixão Deixa a loucura Pra morrer Não quero, vou Ser aqui É filho do mim Só De você não tenho dó É filho do mim só De você não tenho dó Ela me liga, me liga Ela me liga, me liga Não quero, não, não Deixem-nos de um liberdade Deixem-nos de um liberdade